Olá pessoal, vamos falar sobre a sequência de nossas informações de química. A gente vai continuar ainda com o tema dos assuntos de química. Como eu disse para vocês, a gente só fala sobre física, quando tivermos adiantado bem essas informações da química fundamental. A gente encerrou a nossa primeira etapa, a gente encerrou a nossa primeira unidade com os assuntos que a gente trabalhou sobre estados físicos na matéria, matéria e energia, mudanças de estados físicos, finalizando com os gráficos de mudanças de estados físicos. Agora a gente vai se aproximar um pouco mais do que seria a química, porque pelo menos a gente vai adentrar nas informações do que seria um laboratório. Então a grande parte dos alunos que ouvem e entram em contato com o sistema de química já se imaginam no laboratório, vestindo o jaleco, trabalhando lá com manipulação das substâncias químicas e fazendo suas reações químicas. Tem alguns até que imaginam fazer algum tipo de bomba específica, porque o pessoal fica animado quando tem bomba. Mas, na verdade, a gente precisa muito da parte teórica para que quando chegue, por exemplo, no laboratório, você saiba o que utilizar e quando não se tiver o material que você deseja, você pode fazer algumas adequações, algumas adaptações. Que nós, como professores, em virtude das escolas, a grande maioria das escolas não terem um laboratório com os materiais bem organizado, comprado com uma pessoa específica para montar as aulas para a gente. Por exemplo, tanto no Ayrton Pérez quanto no Murilo Braga, a gente tem as mesmas informações, eu passo sempre os mesmos conteúdos, mas a vantagem de escolas que têm um laboratório é que eu posso levar o aluno para lá para que ele faça a atividade. No entanto, por exemplo, lá no Murilo Braga a gente encontra. No entanto, eu tenho que fazer praticamente perder dois, três dias organizando a sala, organizando o material, preparando as tarefas para quando chegar lá, em uma hora, desenvolver a atividade, é muito pouco. As turmas, normalmente, são acima de 30 alunos e 20, no mínimo 25, 30 alunos, 40 alunos. E para você trabalhar com 40 alunos dentro de uma sala, para que todos eles façam atividade, é muito complicado, certo? Então, por isso que um tempo de uma hora eu teria que investir pelo menos uma semana, levando grupos isoladamente, para poder fazer as apresentações lá das atividades que a gente quer. No entanto, é importante que a gente tenha a noção da nomenclatura, dessas estruturas que a gente usa, dos utensílios que a gente usa, para começar a entender os processos de separação, de mistura, e na sequência, aí sim, é que inicia o conteúdo da química propriamente dito, que é a origem da química, né? A gente vai falar sobre as leis ponderais de massa, a lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Gay-Lussac, pós-deavogado. Então, quando chegar nesse caminho, a gente já vai investindo na química propriamente dita, para, a partir daí, a gente ter uma noção boa e iniciar os nossos conteúdos de física. Bom, então, como a gente vai trabalhar essas informações, é importante que o aluno, ele não só lembre dos nomes, mas ele consiga diferenciar, ele consiga destacar, ele consiga destacar cada um desses recipientes. Então, está vendo, é bonitinho, cidadãozinho lá de jaleco, com a luva, para evitar o contato com as substâncias químicas. Mas, como é o nome de cada um deles? Por exemplo, você chega lá em um laboratório de química, e aí o professor diz, olha, você pega ali um becker. Cara, que danado que é um becker. Você pega o becker e transfira 20 ml de determinado líquido para um alemaia. E aí, na alemaia, você vai fazer a mistura que você deseja para que obtenha a reação química. Bom, aí, os utensílios que a gente vai utilizar, a gente agrupa em vidrarias, porcelanas e a base metálica. Então, são os grupos de materiais. Ah, mas se não tiver aquela estrutura no laboratório, eu não posso mais fazer a prática. Não, por exemplo, você está vendo aqui a imagenzinha dessa pessoa segurando esse recipiente aqui de vidro que parece com um copo de medida. Aqueles copos de medida que o pessoal usa para fazer bolo. Certo? Eu não tenho esse aparelhozinho, esse utensílio aí de vidro bonitão. Eu pego um copo e faço a transferência do vidro. Certo? Um copo de medida. Então, não há necessidade necessariamente de alguns materiais. Caso você não tenha, você faz a adaptação. Mas é interessante que o aluno tivesse para poder ter, pelo menos, o cuidado de manusear, de manipular. Até a transferência do becker. O becker tem essa saída aqui, mais curvada, que facilita a transferência. Então, o que a gente vai avaliar nesse conteúdo são essas informações, identificar alguns utensílios que a gente usa, para quê que a gente usa, como a gente usa, e identificar a utilização desses materiais em alguns processos de separação de misturas. Só que, para entender o processo de separação de mistura, eu tenho que entender o significado de sistemas, sistemas heterogêneos, sistema homogêneo, mistura homogênea, mistura heterogênea. E, a partir da definição do tipo de mistura que tem, se homogênea, se heterogênea, aí eu posso utilizar determinados tipos de processo de separação de mistura. Mas, como a gente precisa de alguns utensílios, então, vamos trabalhar com alguns deles. Então, essa base daqui é uma base metálica. Você tem um suporte universal, uma base com haste, e essa haste tem uma presilha, como essa daqui. Ela é presa na haste, mas ela tem uma parte importante aqui, que vai sustentar, vai prender, vai segurar. Isso é melhor para essa estrutura, que é uma estrutura metálica. Está vendo? Ela sai daqui, está sendo mostrada nesse porto. O suporte universal é essa haste com a base para lhe dar um equilíbrio. Alguns processos de separação, como decantação, como a destilação, fracionada, destilação simples, normalmente os materiais têm que ficar suspensos. Você não vai ficar segurando o material lá para que ele aqueça e ferva, é queimar sua mão. Então, você vai ficar cansado, vai ter uma lesão, vai ter um alerta. Lesão por isso fosse repetitivo, então, ficar segurando o objeto aqui. Então, o que você faz? Você utiliza um suporte para poder sustentar e segurar esse material. Esse tripé, esse tripé, muitos laboratórios não têm mais, porque ele seria utilizado para aquecimento material. Você bota como se fosse um fogãozinho, a chapa do fogão, mas aqui você colocaria uma boca de saída com gás para que a chama pudesse fazer o aquecimento. Ah, se não tiver essa boquinha com gás, você utiliza aí um material com diesel para ser queimado, como a gente faz com candeeiro. Pode ser com álcool, a lamparina álcool. Com diesel, o material derivado do petróleo não é legal, porque ele libera muita fumaça e nela tudo, fica tudo pretão. A gente utiliza normalmente o álcool, como o combustível para queimar e fazer os aquecimentos. Então, normalmente, a gente utiliza uma lamparina. Uma lamparina de vidro. Seria um candeeiro de vidro. Para quem sabe que é um candeeiro, tenha noção do que eu estou falando. Então, esse tripé, ele serve como suporte para que você bote os utensílios aqui em cima e aqueça. Só que muitos dos utensílios que você vai utilizar, eles são pequenininhos. Então, poderia cair por essa abertura. E o aquecimento ia ser só num ponto. Então, o que a gente faz? Nele, coloca-se uma tela, que a gente chama de tela de alumínio, desculpe, tela de amianto. E essa tela de amianto, ou tela de aquecimento, o fogo vai bater embaixo e espalhar igualmente o calor, distribuir o calor, igualmente em toda a superfície do amianto. Então, o aquecimento seria conjunto, seria mais completo, seria mais eficiente. Bom, então, esses aí são três utensílios, suporte para sustentar os materiais que você quer deixar suspensos, sentar o calchão, a presilha, que é utilizada no próprio suporte para que você segure um determinado tipo de objeto, e o tripé, que é utilizado para aquecimento material. Bom, a gente tem aqui a pinça metálica, né? Para você pegar algodão, melão algodão, pega um utensílio, você vai aquecer um tubo de ensaio, então, para não pegar um tubo de ensaio e queimar sua mão, você pega com a pinça metálica para segurar, é a função de uma pinça, né? Isso daqui é uma espátula, ela tem um lado mais curvado, mais achatadinho, como se fosse uma colher. Ah, eu não tenho uma espátula, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer mais um trabalho de química, porque o professor disse que a espátula é importante para você transferir material. Uma colher, tá? Se você não tem uma espátula, você pega uma colherzinha de café e vai utilizar normalmente. Esse anel de suporte de filtro é que aqui a gente usa esse suporte, esse anel nesse suporte aqui, para você, por exemplo, colocar o funil de booster ou o funil de decantação preso aqui, pendurado, você coloca a gola e o objeto aqui preso para que você faça a transferência e o processo de separação de alguns líquidos, certo? Então, é utilizado conjuntamente com o suporte universal, assim como a presídia pode ser utilizada também para transferir e aquecer. O bico de blusen, ah, blusen, ele na verdade é como se fosse uma boquinha de fogão, certo? Sem a saídinha da chama separada em pontos, ela sai uma chama única. Em geral, ela está ligada a uma tubulação de gás, butano, propano, vai depender do tipo de gás que você tenha lá para queimar, nos laboratórios que são completos. Como, na grande maioria das escolas, antigamente, o Murilo Braga tinha quando foi montado o primeiro laboratório, mas aí, quando fizeram a reforma, tiraram as tubulações, então, se a gente quiser aquecer, tem que pegar uma lamparina de vidro para poder colocar o álcool dentro e fazer a queima da substância, a queima do álcool, como se fosse um candeeiro, uma lamparina, que a gente ama, para poder fazer o aquecimento. Então, é fonte de calor, é para aquecimento esse material aí. A gente tem outros utensílios, agora são os utensílios bonitinhos, os utensílios de porcelana. Isso daqui é utilizado para, aquecimento, você colocar naquele tripé, para poder aquecer. Aqui, a almofariza e pistila, é como se fosse um pilão e uma mão de pilão. Quando você quer esmagar alguma coisa, você utiliza esse utensílio, que ele é bem mais larguinho, está vendo? A parede dele é mais larga, porque você vai forçar, então, para não quebrar a porcelana, ele é mais consistente. O cadinho, é como se fosse uma panela para aquecimento. Quando você quer fazer o aquecimento, deixa ele sob tensão, está colocando uma tampa por cima dele. A capa de porcelana, você pode fazer aquecimento, pode fazer mistura de material e ele tem essa saídinha que você utiliza para fazer a transferência do macerado que você quer. para amassar substâncias, aqui para aquecer, aquecer e transferir. Aquecer com a cobertura, para deixar ele tampadinho e aqui para aquecer ou armazenar ou transferir, depende do que você quer, como se fosse uma baciazinha na sua cozinha. Você pode utilizar para transferir, para armazenar, para mexer, vai depender daquilo que você esteja fazendo no laboratório. Ah, professor, então uma questão dessa aqui, se não tiver esse cadinho de almofariz e pistilho, então não posso fazer amassar o material? Não, você amassa o material em outro lugar. Ah, você não tem o almofariz e o pistilho, mas você tem uma colherzinha lá, aquela colher de sopa, então você utiliza a colherzinha de sopa para esmagar. Certo? Então, não é que tenha que ser obrigado a presença desse material? Facilita. Mas alguns deles a gente pode fazer adaptações, caso não tenha. Outras vidrarias, essas daqui são mais chamativas, a gente tem o balão boro médico, o kitazato, funil de separação, funil de decantação, funil de buch, né? Funil de haste longa, esse daqui a gente parece aquele filtro de café, né gente? Funil de café que a gente vai utilizar ou o funil que a gente utiliza para fazer transferência de líquido em cá. Aproveita, tá? Aí você tem pipeta, graduada, pipeta volumétrica, bureta, condensador, aqui é uma pinçazinha de madeira que geralmente o pessoal utiliza e a estante para tubos de ensaio e os tubos de ensaio que são os que normalmente quando passa aquelas imagens do pessoal trabalhando no laboratório, tá? Principalmente quando fala da parte médica, tem sempre alguém fazendo a transferência de um líquido para outro num tubinho pequenininho. que é o que o pessoal usa quando ele vai tirar sangue, né, para fazer exame de sangue, eles colocam num tubinho pequenininho, certo? Aquele é um tubinho específico para a parte de saúde, mas a gente tem tubos de ensaio um pouco maiores que é para manusear e fazer transferência de leite, de desaquecimento, armazenamento temporário. Bom, então esse balão volumétrico, na verdade a gente tem alguns tipos de balões, né? Esse balão volumétrico ele é dito assim porque ele tem um volume definido, geralmente ele tem uma linhazinha nesse ponto aqui que identifica o volume total. Então quando você quer armazenar um determinado líquido num determinado local com tampa específica e ele tem que ter um valor definido, conhecido, você pode utilizar o balão volumétrico. Mas existem alguns outros balões como por exemplo balão de fundo redondo, quando você quer fazer um aquecimento de uma solução, o fundo dele redondo não possibilita que você aqueça por exemplo em cima de uma chapa, certo? De uma tela. Tem que ser num lugar mais curvado porque senão ele vira e cai. Certo? Então esse balão de fundo redondo geralmente a gente usa numa curva, que é um... Existe uma camada de aquecimento mais curvado, você coloca ele lá e fica encaixadinho bem bonitinho. Depois eu mostro pra vocês como é essa curva de aquecimento. Mas se você quiser fazer, pode utilizar um balão de fundo chato, como ele tem um fundo chato, você vai fazer com que ele fique bem equilibrado, sem a necessidade de segurar com uma pinça ou alguma coisa desse tipo. Lá naquela haste universal, naquele material. Então quando eu for mostrar pra vocês, por exemplo, o processo de destilação simples e o aparelho de destilação simples, que é o condensador, junto com o condensador, a gente vai ter balão de destilação, a gente vai ter balão de... o tripé, o bico de bussen, o condensador, o Erlenmeyer. Então um conjunto de aparelhos, você vai identificar a importância de cada um deles nesse momento. Esse quitasato, ele parece muito com o Erlenmeyer. O formato é o mesmo, triangular. Geralmente ele é utilizado quando você quer fazer, principalmente o Erlenmeyer, alguns chamam Erlenmeyer, eu chamo Erlenmeyer. Você pega aqui, fazer um movimento, por exemplo, você pega um copo, faz um movimento circular com o líquido, a chance do líquido sair do copo é grande, mas se ele for triangular, assim que você for mexendo, ele vai batendo nas bordas e caindo de volta. Então o Erlenmeyer tem esse aspecto aqui. A diferença dele para o quitasato é a saída lateral, está vendo aqui? Para que tem essa saída lateral? Você coloca uma mangueira, uma tubulação, e essa tubulação tem a função de retirar ar, ou seja, deixar um vácuo. Então você coloca, por exemplo, esse funil de Buchner aqui em cima, está vendo que ele é todo poroso, esse funil de Buchner? Ele é de porcelana, está vendo? Ele fica bem encaixado no quitasato, você coloca o filtro sobre ele, e aí você coloca dois sólidos, um mais fino e outro mais espesso. E como ele tem uma diferença de densidade e de tamanho, você vai colocar mangueira vácuo aqui, para retirar o ar de dentro dele, e aí quando você retira o ar, ele puxa o material mais fino que passa pelo filtro e sai. Então você tira o material mais fino, joga fora, e fica com o material mais consistente, material maior retido no filtro. Então o processo de filtração a vácuo, certo? Que é utilizado esse processo aí que está exato junto com o funil de Buchner. O funil de haste longa, você utiliza um papel filtro, aquele papel de café, quando você quer fazer a separação de dois sólidos, um bem, de um sólido com um líquido. Geralmente aqui o funil de Buchner evita as altas são dois sólidos. Aqui a separação de dois, um sólido e um líquido. Então o líquido passa e o sólido fica retido aqui junto com o papel filtro. Aproveita a graduada, como ela é graduada, dá para perceber que é para fazer medida de volume. Só que às vezes você quer fazer medida de volume para depois deixar ele um certo tempo suspenso para depois fazer a transferência. Qual é a vantagem da proveita? Como ela tem uma basezinha mais larga, você pode fazer a medida, coloca ela aqui, pegou ela aqui e deixou ela sustentada em um determinado local. Ficou aqui, quer fazer a transferência, você tira agora. Então essa base mais alargada dela, ela permite que ela fique equilibrada na mesa, na bancada. Se for um tubo de ensaio, ele vai virar. Se for uma pipeta, vai ter que ficar deitada, né, gente? Ficou num negócio comprido, fininho desse. Essa pipeta, gente, ela pode ter 5 ml de volume. Ela pode ter 20. Gente, 20. Imagine aquela seringazinha que o pessoal usa para tomar alguns remédios, né? Que vem nas caixinhas de remédio. Então aquela seringa ali, tem uma dela que tem 30 ml. Você tem pipetas que tem em torno de 5 ml. Então aquele tubo longo que só tem 5 ml. Mas aí, como essa pipeta é graduada, ela varia de 0 ml a 5 ml. Então 5,1, 4,1, 4,2, 4,3, 3,9, 3,2. Então você coloca esse líquido, esse tubo dentro do líquido. Para que ele serve? transferência medida de líquidos. Como se fosse um canudinho, né? De vez em quando você está assim, está bebendo um suco com canudinho água, suga um pouquinho, segura com o dedo e o líquido fica preso dentro. É o que acontece aqui com a pipeta. Para você sugar, mas aí, gente, sugar com a boca é um negócio complicado, né? Porque se for um negócio, uma substância corrosiva, você pode sugar e passar para dentro da boca da pessoa. Então utiliza assim uma pera e essa pera é uma pera de borracha que ele tenha um sistema bem simplesinho, mais eficiente de você apertar para que o ar saia e o líquido suba para que aperte o ar entre e o líquido desça. Certo? Então existe um mecanismo que a gente usa para que essa pipeta não seja utilizada com a boca, né? Imagina agora nas situações que a gente está que não pode ter contato com a... com saliva para que não haja transmissão. Evidente que é arriscado fazer isso transferindo para a boca por outros motivos, não só por esse. Então por isso que a gente utiliza a pera para fazer a transferência. Então se fez a medida, transferiu, chega lá de um lugar para o outro com essa pipeta graduada. Quando você quer 5 mil, vamos colocar 2, depois vamos colocar mais um. Ah, você tem medidas não muito precisas na pipeta graduada. A pipeta volumétrica ela é precisa, exata. Você encheu ela tem 2 ml. Você encheu ela tem 1, você encheu ela tem 5. Você não consegue definir que você colocou 2 ml, 2,5, certo? Porque ela só tem um volume definido, certo? A bureta, gente, a bureta parece com a pipeta, tá? Porque ela é longa, o nome é esquisito, tá? Se não falar direito o pessoal entende coisa errada. Então você tem aqui a bureta, ela tem uma torneirinha aqui embaixo, tá vendo? Então quando você quer fazer a transferência de líquido, sem precisar ficar segurando o tempo inteiro, você abre a torneira, ela escoa, então transferência de líquido por escoamento até o limite que você quer, você fecha a torneira. Certo? É a diferença, claro, como ela é longa, onde é que ela tem que ficar presa? Na haste universal, porque fica mais sustentada, fica mais equilibrada e você só tem o trabalho de abrir e fechar a torneirinha. Bom, aqui é um condensador, a gente vai explicar a função do condensador, o condensador, a gente lembra o que? Condensação, que representa o processo de mudança de estado da matéria do casoso para o líquido, certo? Condensar, o que fazer? Então o processo de condensação é utilizado nas destilações que a gente vai analisar. A pinça de madeira, só para segurar, principalmente tubos de ensaio, certo? Geralmente a gente usa para isso. E esses tubos de ensaio a gente pode pegar e transferir para aqui, por exemplo, para esse estante de tubo de ensaio. Pode ser de madeira, pode ser de metal. Vai depender do laboratório onde você está trabalhando. Essa daqui, gente, é o balão de fundo redondo dentro da manta aquecedora, está vendo? Você pode ter esse tipo de forma de aquecimento, pode ter a lamparina de vidro, você pode ter esse aparelhozinho aqui que também serve para aquecimento. e essa figura daqui, gente, é o alemeia, tá? Isso aqui é o alemeia que está com líquido azul. O líquido azul, gente, é um corantezinho só para o aluno ver que tem uma substância dentro, tá? Porque se nós mostrasse aqui água, ia parecer que tinha nada. Mas não é nada demais. Aqui a gente tem a centrífuga, para que que serve? Para o processo de decantação em alta velocidade na força centrífuga, certo? Quando o pessoal tem a máquina de lavar, tem uma função da máquina de lavar que é a função centrífuga, quando ela está prestes a secar a roupa, né? Ela fica girando o tempo inteiro e a água vai saindo da roupa jogada por uma força que a gente chama de força centrífuga. Isso daqui é uma estufa, certo? O pessoal que faz unha tem uma estufa pequenininha para esterilizar o material. Aqui você controla a temperatura de 30, 40, 50, 60 graus. Eu utilizei muito no laboratório de anatomia vegetal em que a gente precisa fazer as recicatas, né? Que são as amostras de planta que tem que deixar bem ressecada para depois conservar num ambiente mais estável. Então, a gente tem essa manta aí também a estufa que é também utilizada. Aqui são os aparelhos. Esse daqui é o funil de decantação. Tá, gente? o 1 representa... Começar por ordem, né? O 1 representa a bureta que é a separação de transferência de líquido por escoamento. Aqui, esse é o funil de decantação. Tá vendo que tem uma torneirinha aqui? Então, quando você coloca, coloca dois líquidos. O líquido que tem maior densidade... Que não se mistura, evidentemente. O líquido que tem maior densidade fica embaixo, que tem menor densidade fica em cima. Se abre a torneirinha, ele vai saindo. Chega no ponto que você quer segurar, fecha a torneira e aí separa. Balão de fundo redondo, balão de fundo chato, vê a diferença qual é? Fundo redondo, evidentemente, chato, mas o aspecto geral e as funções basicamente são as mesmas. Esse 4, ele já é mais específico, ele é um balão de destilação, porque aqui vai prender, nessa região, vai prender o que a gente chama de condensador, que está aqui o número 7. você encaixa essa extremidade aqui, onde está próximo do número 7, nessa cortiça e aí coloca um líquido aqui dentro para ferver, o vapor vai passar por aqui, vai chegar nessa sequência e vai resfriar até pingar no estado líquido na sua saída. Bom, o funil de vidro, que é aquele funil de cano longo, a bureta, desculpa, a proveta, que eu já comentei com vocês, o Erne Maier, o funil de booster, aqui você tem um becker, o condensador, o tubo de ensaio, que aqui não dá para ver direitinho, esse aqui, gente, é um bastão de vidro, esse bastão de vidro é para você fazer, mexer esse número 10, para você mexer soluções, ao invés de você usar uma colher, você usa o bastão de vidro, para transferência de líquido, você quer transferir o líquido, está com inseguro, você derrama um pouquinho no bastão e ele escoa para o lugar onde você quer. Certo? E aqui, é um vidro de relógio, quando você quer armazenar algum tipo de solo, você usa o vidro de relógio, só para transferir e fazer algumas medidas em balanças, balanças específicas. Aqui são os tubos de ensaio, estão com tampinha, está vendo? E essa bonitinha estante de madeira, essa para você botar com líquido e aqui os conezinhos para você botar invertido para que ele enxugue, para que ele escoe, é como se fosse um porta-copo. E aqui são as variações de tamanho de Beckeres, variação de tamanho de RMR, não tem só um tipo, às vezes existem variações, às vezes você quer muito líquido, às vezes você quer menos, então você vai utilizar aquele que você tem, aquele que se adequa maior, melhor às suas atividades. Bom, a partir daí então a gente vai iniciar não nessa aula, mas na próxima, o conceito de sistemas, os tipos de sistemas, homogêneo, heterogêneo, para a partir daí a gente estudar os processos de separação de mistura. Então, a todos que estão chegando agora e aqueles que já estavam comigo durante esse período, a gente vai agora para a segunda unidade, anota aí todas as informações que a gente já vai dar sequência para essa nova unidade. Até a gente! Então, agradeço aí a paciência de vocês, a atenção. Tchau e até a próxima.